Eu quero, 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 quero Eu quero, 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 quero vitamina pra dançar bastante no forró da Carolina Eu quero, 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 quero ver o burro no chão Eu quero, 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 quero vitamina pra dançar bastante no forró da Carolina Eu quero ver o burro mexer quando eu ligar meu parede Eu quero, quero, quero ver o burro no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Eu quero, 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 quero vitamina pra dançar bastante no forró da Carolina Eu quero, 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 quero ver o burro no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Eu quero, 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 quero vitamina pra dançar bastante no forró da Carolina Eu quero, 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 quero ver o burro no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Eu quero, 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 quero vitamina pra dançar bastante no forró da Carolina Eu quero, 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 quero ver o burro no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Eu quero, 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 quero vitamina pra dançar bastante no forró da Carolina Eu quero, 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 quero ver o burro no chão Eu quero, quero, quero ver o burro no chão, bumbum no chão Eu quero, 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 quero vitamina pra dançar bastante no forró da Carolina Eu quero, 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 quero ver o burro no chão, bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Eu quero, 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 quero vitamina pra dançar bastante juntinho com a maizinha Ai meu Deus, olha o balanço do Raquel É pau na máquina, é pau na máquina Olha meu parceiro Ivanildo Macedo Minha parceira Rose É sucesso, o Raquel toca Ai meu Deus